É uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada É uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade São vocês! Pra gente ser feliz, tem que encontrar as nossas amizades Os amigos de verdade pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia É uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate Quero ouvir! O cheiro de terra molhada É uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Tem que mergulhar na própria fantasia Tem que mergulhar na própria fantasia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor É uma vez